Muito bem, estamos de volta aqui de Arapuá e nesse momento acaba de ser encerrado o rodeio. E uma das partes do rodeio muito importante, além de toda essa parte de locutor, essa parte dos peões, o que é mais importante também é o Salva Vida. E estamos aqui com ele, que tem um apelido todo irreverente dentro do rodeio Perereca Bufaiter. Um abraço, seja bem-vindo na nossa Paranaíba, na nossa Máximos FM. Olá, boa noite a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores que estão aí na rádio. Mas no primeiro ano que eu estou aqui no Arapuá, graças a Deus saiu tudo bem. Fizemos nosso trabalho com excelência, graças a Deus. Nenhum peão saiu machucado, a ambulância não precisou nem sair do nosso recinto do evento hoje. Foi bom, foi bom, evento topo. Você é de onde? Eu sou de Pato de Minas. Pato de Minas, quanto tempo já está nessa carreira aí de Salva Vida? Nessa carreira de Salva Vida eu estou há dois anos trabalhando, dedicando, uma profissão de Salva Vida, profissionalmente um ano. Eu acredito que seja uma emoção muito grande você doar a sua própria vida para salvar outro irmão. Cara, é uma adrenalina muito grande você trabalhar ali dentro, dar sua vida pelo companheiro e termina o rodeio, ele chega ali para você e fala obrigado, obrigado por você ter me salvado, obrigado por você ter dado sua vida por mim. Isso para mim não tem, não tem uma paga maior, não tem dinheiro que pague uma reação dessa vindo de um peão, de um irmão dentro da arena. Irmão, receba o nosso abraço. É, e é muito importante, nós estamos aqui numa região onde o rodeio é muito rico, todos são muito apaixonados pelo rodeio e com certeza o que seria do rodeio sem vocês. A nossa gratidão a você e o nosso abraço. A nossa gratidão a vocês também, a família de Arapuá, a todos os envolvidos no rodeio, comissão organizadora, Alain Moreno, John Lennon, ao Luciano Mota também que nos deu a oportunidade de vir cá. Tá de parabéns, e ano que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui de novo. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Muito bem, falamos em nome de GoldNet, nossos planos se encaixam nos seus.